Música Bem-vindos a Psicológica TV, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Wilhelm Reich e terapia reichiana ortodoxa são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o terapeuta reichiano Silvio Porto. Quando o assunto é terapia reichiana, é a questão de trabalhar com o nu, com a pessoa nua. Freud começa a passar aos clientes que ele considerava difíceis de atender, ele começa a passar para o reis. Não existe o instinto de morte, só existe o instinto para a vida, mesmo para o masoquista. E valoriza a questão de desfilar, de ser modelo, etc, etc, e depois reclama da sexualidade precoce que está aparecendo na criança. Uma provocação do nosso id, animal, uma coisa animalesca e não natural, quando na verdade é um movimento natural. O menos importante na amamentação é o leite. O mais importante é a relação mãe com a criança. Você está me vendo como seu pai, e eu não sou seu pai, eu sou o seu terapeuta. E sempre que está presente na prevenção neurose. O complexo de édipo é fruto da nossa sociedade patriarcal, autoritária, machista. O Silvio Porto é graduado em Administração e Psicologia, pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes como terapeuta de família, organoterapeuta formado pelo CIO, Centro de Investigação Orgonômica Wilhelm Reich. E como terapeuta reichiano, faz atendimentos individuais e em grupos, massagem reichiana, supervisão de terapeutas, além de inúmeros cursos e palestras. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Potência orgástica, nós nascemos com ela. Ela é reprimida e dilacerada ao longo da vida.